Gente, eu resolvi trazer esse jeito pra vocês de fazer a carne na panela de pressão, porque eu tenho certeza que muita gente não conhece. E ela fica simplesmente perfeita. Eu tô usando a ponta de agulha, tá? Mas você pode usar sem, coxão duro, coxão mole, costela, o que você preferir, tá bom? Eu temperei essa carne com alho, bastante alho, que a gente adora alho. Sal, duas colherinhas de sal. Mais alho, porque esse temperinho aí é a base de alho. Tá? Um pouquinho de tempero baiano. E o meu famosinho do Guedes. Também todo mundo me pergunta aqui quando eu coloco nos vídeos. É, coloquei fumaça em pó, que ela dá um cheirinho e um saborzinho de barbecue legal nessa nossa carne. Misturo bem, tá? Pra distribuir bastante tempero em todos os pedaços. E aí ficar apurando um pouquinho. Enquanto isso, eu vou cortando o truque de mestre dessa carne. Essa carne, ela é na panela de pressão, mas ela não vai água, tá? O que faz cozinhar essa nossa carne é a cebola. Então, a gente vai usar seis cebolas médias cortadas grosseiramente. Eu corto, acho que, de quatro pedaços cada cebola. São fatias grosseiras mesmo. Mas é isso que vai cozinhar a nossa carne e dar o sabor que ela tem. Que todo mundo vai te perguntar. Eu usei também bacon, tá? O bacon eu corto também grosseiro. É só pra soltar também esse saborzinho na carne. Mas cinco fatias já tá bom. Na panela de pressão, a gente vai forrar o fundo dela com cebola. É pra distribuir essa carne, tá bom? Ela não vai encostar na panela direto no fundo. E aí eu vou colocando a carne por cima dessa cebola que a gente fez nessa caminha. Coloquei toda a carne. Jogo o restante da cebola por cima, tá? Então, ela vai ficar toda coberta aí por cebola. Você pode colocar o bacon antes dessa última camada de cebola ou depois, tá? Eu tô dando uma ajeitadinha. E coloca um limão. Espreme por toda a carne, assim, do jeito que eu fiz. Quarenta minutinhos. Começou a chiar. Ela já tá assim, soltando do osso, né? Já bem cozinhada. Aí eu deixo ela apurando com o fogo ligado mesmo. Mais uns minutinhos pra dar essa cor legal que ela fica. Esse caldo é só cebola. Então, isso pra molhar um arroz fica sensacional. Ela fica desfiando. Dá pra você servir ela como aperitivo, com vinagrete e pãozinho, tá? Nesse dia eu servi ela com arroz, feijão, chuchu e purê de batata. Gente, essa carne, ela simplesmente é muito sucesso aqui. Todo mundo que come me pede a receita. Então, já salva aí que eu tenho certeza que vocês vão amar e fazer sucesso. Então, já salva aí que eu tenho certeza que vocês vão amar e fazer sucesso aqui.